Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Sim, de novo, hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. Pois é, o nosso fogão entra em campo no estádio Newton Santos, nossa casa, hoje às 19h para enfrentar o América Mineiro pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro neste vídeo eu trago as brechas do adversário que poderão ser aproveitadas pelo Botafogo e os cuidados que o nosso fogão deverá ter mais tarde, antes de mais um conteúdo robusto. Eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rápido, fácil e grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Vamos passar dos 42.700 inscritos. Muito obrigado a você que está trazendo inscritos aqui para o canal, muito obrigado a você que está chegando, seja muito bem-vindo, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Pois é galera, o fogão entra em campo mais tarde, vou trazer as brechas do América Mineiro, como o Botafogo pode aproveitar os cuidados que o fogão deve ter. Antes quero informar a vocês, setor leste superior esgotado, agora então estão abertas as vagas para o setor oeste superior B. Como eu venho dizendo, leste inferior sempre com muita gente, leste superior sempre lotado e o Botafogo tem que conseguir uma forma de colocar mais gente dentro do estádio. Já está muito claro que a precificação ainda não é a ideal e nem a distribuição dos ingressos ou das vendas dos ingressos, porque esperaram, estão esperando que o setor leste superior fique completo para então que haja abertura do setor oeste superior. Eu gosto muito da leste superior com as organizadas, o povão também fazendo bastante barulho, mas tem gente que prefere ficar no canto, prefere ficar mais distante de toda aquela festa para analisar o jogo de uma outra forma. Essa pessoa tem que esperar o leste superior B ficar lotado. não tem, muitas vezes, 150 reais para pagar na leste inferior, na oeste inferior e quer ir na oeste superior. Só que a oeste superior só abre depois que completarem as vagas da leste superior. Aí a pessoa se programa para outra coisa. Vai montar um churrasco em casa, chama a galera, chama a família. Quando abre a venda, que não é garantida para a oeste superior, a abertura não é garantida, depende primeiro da leste superior, este cidadão já não está mais empolgado, já não está mais pensando em ir para o jogo. Então o Botafogo tem que participar efetivamente dessa volta do torcedor ao estádio de uma forma constante, que a torcida do Botafogo costuma chegar junto. Só que, por conta de muitos problemas anteriores, em vários momentos, a torcida, que não é boba nem nada, não comparecia em peso. Entretanto, agora tem tudo para fazer, mas o Botafogo tem que ter essa observação constante com relação à precificação e também à abertura dos setores no estádio Newton Santos. Além de falar das brechas do adversário, quero também trazer para vocês os relacionados do Glorioso para a partida de mais tarde. O goleiro Ivo Gabriel, assim como o goleiro Douglas Borges, e o goleiro titular Lucas Perri. Para a lateral direita, Rafael e Di Plácido. Para a lateral esquerda, Hugo e Marçal. Para a zaga, Adrielson, Vitor Cuesta, Felipe Sampaio e Luiz Segovia. Para o meio campo, Tietê, Marlon Freitas, Kaique, Lucas Fernandes retornando. Temos também Eduardo e Rai. Para a ponta direita, Júnior Santos, Lucas Piazon retornando depois de um longo tempo afastado da relação nos jogos do Botafogo. E o Gustavo Sauer. Como centroavante, nós temos o Janderson, sendo que o Júnior Santos, que eu falei na ponta direita, pode também atuar por dentro. Para a ponta esquerda, temos Luiz Henrique e Vitor Sá. Como o Botafogo pode explorar brechas do América Mineiro? Sendo intenso, trabalhando por dentro. As características do Botafogo hoje passam muito pela força nas pontas. E o Botafogo poderá explorar isso durante o jogo. O América Mineiro também não é tão eficaz na marcação pelos lados do campo. O Botafogo poderá explorar ainda mais isso, se começar as jogadas pelo meio, e aí sim organizar, tocar e fazer com que essa bola chegue à ponta direita ou à ponta esquerda. O América Mineiro está com um problema seríssimo de pressão ao portador da bola. O América não está conseguindo pressionar com eficácia o portador da bola no meio campo. Então o Botafogo pode explorar o corredor central, pode tentar passes por dentro, e o Botafogo também pode fazer com que a linha espaçada do América tenha problemas buscando as finalizações na entrada da área. É isso. Quando o adversário trabalha a bola no campo ofensivo, o América Mineiro ou abre uma brecha no corredor central, ou tenta organizar uma última linha praticamente dentro da área, dando um espaço muito grande na intermediária para o adversário trabalhar. Assim, o América tomou dois gols do Defensa e Justiça no último meio de semana, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, na derrota por 3x2 em Belo Horizonte. O América teve problemas assim também contra o Fortaleza, mesmo tendo vencido o jogo no Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino no empate 2x2 lá em Bragança Paulista. Então o Botafogo tem que ter um trio forte por dentro, marcando e também conseguindo jogar para que haja essa finalização na intermediária. E também, se o Botafogo for trabalhar pela ponta, que haja uma distribuição do meio para o lado do campo, evitando as paralelas dos laterais para os pontas. Pode acontecer essa paralela do lateral para o ponta? Pode. Mas trabalhando do meio para fora, o Botafogo tem muito a ganhar para depois buscar novamente esse passe para a entrada da área, porque o América entra com a linha, não consegue bloquear espaços. Tem muita dificuldade hoje nesse sentido. Como eu disse, exploração das pontas é algo forte no jogo do Botafogo hoje e também a bola aérea é algo muito forte. A gente vai tentar sempre trabalhar dessa maneira. E tem a brecha dada pelo América por dentro e um encaixe que acontece. Botafogo forte na pressão alta em vários momentos e o América falha na saída de bola em vários momentos. O Botafogo pode atrapalhar a vida do adversário mais tarde, marcando alto em determinada parte do jogo, recuperando bola e executando a jogada de maneira rápida, trocando dois, três passos, buscando a finalização também. Galera, só que o América Mineiro, por mais que não esteja vivendo um grande momento, apesar da vitória contra o Inter na Copa do Brasil e contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tem lá seus méritos e dois jogadores chamam a atenção. Experientes, conhecidos. O Aloysio, conhecido vulgarmente como Boi Bandido, faz muito barulho no ataque do América. Ele consegue se movimentar bem, finalizar, está marcando gol, está incomodando defesas. Temos que estar atentos à movimentação do Aloysio Boi Bandido. E o Benítez, que tem muita qualidade. O grande problema do Benítez no futebol brasileiro foram as lesões. Ele não conseguia jogar, mas sempre mostrou qualidade. Jogou no Vasco, aqui no Rio de Janeiro, jogou no São Paulo, passou pelo Grêmio e agora está no América Mineiro. É um jogador talentoso e que gosta de trabalhar também por dentro e quando abre, corta para dentro para buscar as finalizações. Além das características individuais de Aloysio Boi Bandido e Benítez, o América tem uma transição rápida até por dentro. Se você disputar bola no meio campo e perder em número para o América vai ter problema. Se o América colocar vantagem numérica no campo ofensivo, numa transição, dificilmente a defesa adversária vai conseguir parar, a não ser que faça uma falta perigosa, uma falta até para cartão. O Botafogo não pode dar brechas por dentro, tem que bloquear. É raro o América ganhar quando está no campo defensivo e o adversário está com a bola no campo deles. Mas quando há disputa no meio campo, o América recupera a pelota, consegue fazer transição rápida incomodando os adversários. Nos últimos jogos, o América, na maior parte deles, teve menos posse de bola. Isso pode indicar que o Botafogo fique mais com a bola no estádio Nilton Santos na noite de hoje. E aí o América vai tentar bloquear nossas ações. Se tentar bloquear as nossas ações, como tentou contra alguns adversários anteriores, o Botafogo, com a qualidade que tem, pode vencer e vencer bem o jogo de mais tarde. Só que sempre lembro, o Wagner Mancini, no passado, estava com o América numa série espetacular. Muitas vitórias, alguns empates, nenhuma derrota. E vinha jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu já estava preparando a análise, porque naquele tempo o América estava jogando de forma reativa. Só que ainda bem que fui pesquisar mais sobre o adversário. E li uma entrevista do Mancini para a imprensa de Minas Gerais. E ele dizia o seguinte, no Rio de Janeiro às 11 da manhã, contra um time que já jogou três vezes nesse horário no campeonato, e o América não tendo jogado ainda nesse horário, não poderei jogar de forma reativa. Vou ter que mudar peças e características. Não vou poder ficar correndo atrás do Botafogo às 11 da manhã, no clima do Rio de Janeiro. Foi o que fez. Veio para o Rio de Janeiro, mudou peças. O América teve mais posse que o Botafogo. Conseguiu segurar o jogo 0x0. Ainda colocamos uma bola na trave, mas não vencemos. Ali o Wagner Mancini demonstrava total conhecimento do grupo que tinha nas mãos. Este ano ele está com dificuldades. No campeonato brasileiro ele ainda não demonstra que o time pode dar essa liga que deu ano passado, até brigando por vaga na Libertadores até a última rodada do campeonato brasileiro. Então não sei se ele conseguirá fazer o que fez contra o Botafogo ano passado no brasileiro. Da Copa do Brasil nem vou falar. Até porque esse jogo de segundo turno do brasileiro já foi mais à frente e ele saiu daqui falando, olha, quem vier ao Rio de Janeiro agora já enfrentará um novo Botafogo, um Botafogo muito mais difícil. E hoje, no campeonato brasileiro como líder e na nossa grama sintética, que mostrei ontem para vocês aqui, maravilhosa, o América e qualquer adversário tende a ter muita dificuldade contra o glorioso. E assim espero que o fogão vença. E eu volto a qualquer momento para falar mais a respeito do nosso fogão. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!